Meus queridos amigos do YouTube, hoje vamos falar sobre um tema corriqueiro. Vou iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta. Existe pensão alimentícia entre os cônjuges? Antes de eu lhe responder se existe ou não, eu já quero que você, que é novo aqui no canal, se inscreva e já vá dando um like aí no vídeo. No final do vídeo, se você acha que não foi dado interessante, pode dar o dislike. Mas eu peço que você já vá se inscrevendo aí no nosso canal. Bem, vamos falar de pensão alimentícia entre cônjuges. Vamos descomplicar o direito. Pensão alimentícia para a esposa. É legal? Existe? É, pessoal. Existe. Existem algumas maneiras, eu vou explicar para vocês o que pode acontecer. Para que o marido, ou o ex-marido, tenha que pagar pensão para a ex-esposa. Deixar bem claro aqui que eu estou falando em pagar pensão para a ex-esposa, não para os filhos. Porque existem casais que não têm filhos. Tem maridos que não deixam a mulher trabalhar fora, a esposa trabalhar fora. Então, a esposa passa 5, 10, 15, 20 anos, não importa, sem trabalhar, dependente financeiramente do marido. De repente, o marido resolve a se separar e abandona a esposa. Esse marido tem que pagar pensão? Tem. Tem que pagar pensão, sim, para a ex-esposa. Só que essa pensão não é definitiva, é temporária. Até que a esposa se qualifique, faça um curso e volte para o mercado de trabalho. Ou vá para o mercado de trabalho. Por isso que essa pensão alimentícia para a ex-esposa não é definitiva, ela tem prazos legais. Isso fica de acordo com o julgador da ação, de quanto tempo vai ser. Se a mulher está apta ou não a trabalhar. Se a mulher já trabalha, logicamente que não cabe, nesse caso, uma ação de pedido de pensão por parte da ex-esposa. Mas se ela não trabalha, ela trabalha só no seu lar. Muitas vezes acontece do marido não querer que a mulher trabalhe fora. Ela fica dependente do marido durante anos e anos, enquanto durar esse relacionamento. De repente, essa mulher, a esposa, seja surpreendida com a separação. Que o marido dê a iniciativa a essa separação. Essa mulher tem, sim, direito a essa pensão alimentícia. Porque a dependência dela, financeiramente, é enorme. Porque ela não trabalha. Mas para isso, eu oriento as mulheres que, eventualmente, estejam passando por essa situação. Que não é tão fácil essa ação. Porque você precisa, entre outras coisas, de testemunhas que você não trabalha. Sua documentação que prova que você não trabalha. Alguma testemunha, eventual testemunha, que prove que seu marido não deixava você trabalhar fora. Tudo isso serve de provas. Para que você, ajuizando a ação de pedido de pensão para o pai do seu ex-marido, tenha êxito. Porque todo esse tipo de processo de alimentos, para a ex-esposa, a ex-esposa que é a maior interessada, tem que levantar provas. Documentais, documentais, testemunhais, principalmente. Então, fica aqui o meu alerta. Para os maridos que, eventualmente, estejam tendo esse comportamento de não deixar a mulher trabalhar fora. E vai passando os anos e ela sem trabalhar fora. Você, meu amigo, pode ser vítima de uma ação de pedido de pensão alimentícia por parte das suas ex-esposas. Se você estiver pensando em se separar, ou se já se separou também. Se você já se separou, o caso já está concreto, você ainda pode vir sofrer uma sanção judicial. Você ainda pode ser denunciado à justiça para que pague a pensão da sua ex-esposa. Porque os requisitos, o requisito é, se ela provar que tinha dependência financeira, provavelmente, dificilmente ela não vai perder essa ação. Então, você vai ter que arcar mensalmente com essa pensão alimentícia até, volto a colocar, até que ela esteja apta a voltar para o mercado de trabalho, ou iniciar no mercado de trabalho, para que ela se prepare para o mercado de trabalho, através de curso, profissionalizante. Enquanto ela não resolver essa situação, não entrar no mercado de trabalho, você vai ter que estar pagando o alimento para a sua ex-esposa. Então, pessoal, o vídeo de hoje é curto, é basicamente esse. Eu acredito que esse vídeo não venha só interessar as mulheres, mas sim aos homens também, para que os homens pensem, não uma, nem duas, nem três vezes, e pensem mais vezes antes de tomar uma decisão dessa. Primeiro, impedir que a mulher tenha sua independência financeira, trabalhando fora. Segundo, para que, se caso esteja pensando a desfazer o relacionamento, o casamento, faça, mas faça consciente que você, se sua ex-esposa entrar com a ação de alimentos, provavelmente você vai perder. Volto a repetir, não definitivamente, mas pelo bom tempo, até que ela se qualifique para o mercado de trabalho. Então, é super importante alertar isso para os homens e as mulheres. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui no canal. Eu espero que você já tenha dado o seu like no vídeo. E espero que você, caso não seja inscrito, eu desejo que você já tenha se inscrito. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Porque o nosso canal aqui é para opinião, política, econômica e social. E também, eu procuro aqui, descomplicar o direito. Para que, aos poucos, você vai sabendo das suas obrigações e do seu direito. Aqui nós fazemos diferente. Aqui eu só não passo para vocês as obrigações. Eu passo também os direitos. Porque todo cidadão tem os seus direitos. E também tem os seus deveres. Mas ultimamente, que estamos vendo em toda a mídia, inclusive aqui no YouTube, é que as pessoas fazem questão de passar para você suas obrigações. Isso até parece que você não tem direito. Mas tem direito sim. Basta procurar. E aqui o nosso canal. Também faz esse tipo de prestação de serviço, esclarecer fatos ligados à área jurídica. E como eu já falei, também eu me coloco no meu direito de poder opinar sobre fatos que afetam diretamente a minha e a sua vida. Então, esse foi o canal. Esse foi o vídeo de hoje. Era basicamente isso. Dependência financeira da mulher para com o marido. Cabe pedido de pensão alimentícia? Cabe sim. Principalmente se o marido... Porque acontece, pessoal. A mulher, às vezes, não trabalha fora. Não é que o marido não deixa. É que realmente não encontra o emprego. Mas mesmo assim, ela fica dependente financeiramente. E existem casos que sabemos que é o marido que não deixa que a mulher vá trabalhar fora. Então, nesses dois casos, não importa. A mulher, a ex-mulher, tem direito sim de entrar com a ação de alimentos contra seu ex-marido. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado. Beijo no coração de todos. E lembre-se que se você agir com dignidade, haverá um canalha menos. Tá? Tchau, tchau.